Música Salve galera, tô com o ClassPullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de liberar novas vagas aí, beleza? Do servidor 1008, Minas Cooler, tá? É, galera, tem uma camp brasileira aqui, a gente joga todos os dias evoluindo aí, fazendo as missões, certo? Grande salve para o William Berg aí, mano, ele tá acompanhando sempre os vídeos aí no canal, beleza? E ele deixou o comentário e falou, cara, liberou vaga que eu consegui entrar Tava mandando até suporte já para eles lá, faz um bom tempo, tá galera? E olha aí, aproveita ao máximo, vou mostrar para vocês aqui como é que faz Pessoal, você vai clicar aqui nessa setinha, galera, e vai ter a lista de servidores aqui, tá vendo? Ó, tem toda a lista de servidores aqui, você vai selecionar esse 1008, tá? Para poder jogar junto aqui com a gente, tem vários outros servidores ali, tem várias outras campos também, tá? Você pode estar se aventurando por aí, criando outras contas por aí, tá galera? Porém, aqui, como já tem um conteúdo, também eu consegui aí a parceria, né galera? Com o DAW, a gente vai trazer vídeos de direto, lives, né? Então, dá para a gente fazer as missões, então, é uma camp ativa, né galera? Então, a gente vai evoluindo aí, constantemente, e agora é feito o convite aí para você, beleza? Para você participar, vou mostrar aqui para vocês aqui a camp, como é que ela tá, tá galera? Beleza? E já considere deixar o likezão para fortalecer, isso mesmo mano, deixa o likezão para o vídeo ser mais forte aí na plataforma E o seu comentário aí também é importante, tá? Deixa eu ver aqui galera, cadê o pessoal da camp aqui, tá vendo? Você vai, ó, 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 eita, bullet dark, tá? Ó, já tem aqui o William Berg, ele mandou a solicitação aqui, beleza? Vou aceitar ele aqui, galera, grande salve, seja muito bem-vindo, tá? Beleza? E olha aí quem está online, grande salve para a Iowa, beleza? A casquinha ali, o Pro, o Rico, o Ivinha, o Fort, né? O Yara, a Yara, né? Nildo, o Grande Gu, o Sté, nossa, 10 dias da Sté aí, mano Tá resolvendo uns breganets aí, tá galera? E aí, a camp, a gente precisa estar evoluindo aí para o level 3, tá galera? Beleza? Vou até fazer umas missões aqui também, um recado bem rápido aqui para vocês, tá? E é bullet dark, tá? Só para se inscrever do jeitinho que está aqui, bullet dark, que você vai encontrar aí a campo, tá? Para não lembrar que tem que ser no servidor 1008, tá? E tem um grupo aí do WhatsApp, você pode estar me chamando, beleza? Pode estar chamando aqui, é, através do número, ou na descrição deste vídeo mesmo vai ter o link aí para a... Para o grupo do WhatsApp, beleza galera? Aí você vem participar junto, hein? Mesmo se você for de outro servidor, não tem problema não, tá galera? Beleza? A gente sempre traz as informações aí, certo? É, os códigos, coisas que saem, tem vídeos aí que eu vou publicar depois de um tempão, tá galera? E já tem, é, já está disponível aí nos grupos, tá? É, que nem aqui, para quem não sabe, opa, é meu posto, para quem não sabe, tem como pegar todas as roupas aqui lendárias, tá? Tem vídeo no canal aí, beleza? Está na descrição, está na descrição, hein, certo? Eu já estou com, ó, level 70, liberou level 70 aí, já peguei as armas novas, ó, lança granadas, está tudo aqui no level 70, que já está disponível, tá? Level 73, esse daqui eu peguei ontem, tá? É, a bota também, tá? 71, tudo é lendário, agora eu vou pegar essa daqui que liberou o level 74 agora, galera Eu já consigo fazer essa lua, para falar a verdade, eu já estou até com material aqui, eu acho que dá para fazer umas 3, tá? Vamos ver se, aproveitar que saiu essa, ah, liberou aqui, sorteio grátis, tá? Certo? Saiu isso daqui, tá galera? Para você que não viu, deixa eu até colocar isso daqui para vocês também Ah, de novo essa caixa, cara? Eu já ganhei duas caixas dessa daqui, mas eu não tenho a chave para abrir É, fica difícil, né galera? Tem outro Braganet que saiu aqui, ó, de primeira compra, tá? Cadê? Vista prévia, agora eu não lembro onde que era isso daqui, tá? Eu acho que vocês não viram criar... Ah, o código do criador também, tá galera? Tem vídeo aí com o código novo, é só você digitar bullet, tá? Beleza? Aqui, ó, primeira compra, é só você editar bullet, tem um vídeo aí Tá tudo na descrição, na playlist aí do Joondown, tá? Beleza? Olha só como é que ficou, cara? No personagem feminino ficou mais da hora, tá? Galera, a Casquinha mandou o print aqui para mim e tudo mais, beleza? É, cadê? Deixa eu ver aqui se a gente consegue, tá? Ah, e outra coisa aqui, ó, sempre utilizo isso aqui, tá? Beleza? Diário aí, para você não ficar sem, dá para você usar um só por dia E você fica sem material para refinar aí, se você farma bastante, certo? Então já utilizei ali, beleza? É, vamos ver se a gente tem sorte O vídeo aí, galera, é, esses materiais aqui, eles não partam de 15 tentativas, tá? Você consegue, você pode conseguir aí, vai, é, pegar na primeira Será, galera? Nossa, mano, na primeira, na quinta, na décima, tá, galera? Ó, pegamos uma comum, vamos fazer mais uma aqui, tá? É, liberou, as outras eu não fiz ainda, a calça, acho que a calça vai ser por último, 76, né, galera? Beleza? Olha aí, comum também, tá? E mais uma aí, vamos ver se a gente consegue aí na terceira tentativa, né? Ou pelo menos uma épica seria bom, né? Beleza? Vamos lá, ó lá! Ah, galera, três comuns, esse couro aqui, ó, eu vou lá farmar depois Tá saindo muito caro isso aqui, mas, ó, deixa eu ver, deixa eu comprar três aqui, galera Ó, tá vendo? Só para ajudar o nosso meliante aí, para ver se a gente consegue pegar de quarta Tá vendo, ó, eu vou ter que farmar lá agora, tá? Beleza? Isso aqui ele gasta bastante ouro, tá, galera? Vamos lá, quarta, deixa eu contar, para ver se veio Eita! Ah, veio uma épica, tá, galera? Porém, eu não quero épica, agora eu vou lá farmar isso daqui Tá, coro? Tá faltando só isso, pra ganhar isso aqui Vou gravar um vídeo separado também, mostrando, é, todos os locais aí Tá, deixa eu ver esse trem de classificação Tá, vamos colocar esse trem para vender, tá, galera? É, mano, vou deixar no maior preço aqui, ver o que acontece, tá? Beleza? Então tamo junto aí, mano Um aviso rápido, obrigado pela sua presença no canal aí, tá? Beleza? Mano, eu tenho que formar a base Eu fico cuidando de arma, de roupa, de skin e tudo mais, né? E olha o que acontece aqui Beleza? Minha base ali, depois eu vou arrumar Tamo junto, grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau